Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, comigo aqui que vos fala, o Sidden. Então olha só, voltamos aqui com os nossos efeitos de vídeo, Video Effects, aqui na guia Effects, agora então vendo os efeitos de Keen. Os efeitos de Keen é para você recortar o fundo de uma imagem. Só que para você recortar o fundo de uma imagem, geralmente essas imagens são gravadas num fundo especial. Então aqui eu tenho uma minha que eu gravei, que ela está no fundo verde, famoso Green Key. Então ela tem uma luz bem uniforme, está boa, está bem iluminada. Esse aqui é um tecido especial, em que eu tenho esse tecido, mas você pode comprar uma tinta especial azul ou verde e você pintar então dessa cor numa parede. Bom, olha só, então com a imagem aqui, eu preciso jogar essa imagem para um fundo, para uma camada superior, aqui, ok? Porque nessa camada de baixo aqui, eu vou colocar então uma outra imagem, eu posso colocar um outro vídeo. Então eu vou colocar um vídeo em movimento aqui. Então esta imagem que está aqui, eu vou arrastar para cá na camada inferior. Para que quando eu for recortar a minha imagem, essa imagem de trás apareça. Ok? Então seleciona essa imagem, Effects, Key. Aqui é o seguinte, aqui nós temos alguns filtros, mas para você recortar uma cor de fundo, tipo aqui eu tenho o verde, poderia ser o fundo azul. É muito utilizado também, mas o verde ainda é mais utilizado, porque dificilmente alguém usa um tom de verde assim. Então eu pego aqui, Ultra Key. Ultra Key. Eu pego esse filtro e eu arrasto para cá. Arrasto para cá, venho aqui em efeitos. E agora o seguinte, agora aqui, nesse Ultra Key, eu tenho aqui um conta-gotas, olha, Key Color. Qual é a cor que eu vou recortar? Pego esse conta-gotas e eu venho aqui atrás, eu simplesmente clico. É importante você cuidar que você não esteja usando nada com esse mesmo tom de cor. Por isso que geralmente é utilizado esse fundo verde, tá? Clico aqui no conta-gotas, ele selecionou aquele tom de verde, como estava totalmente uniforme aqui, ou praticamente totalmente, ficou uma sombra aqui no braço. Então ele recortou tudo. Veja que está pronto, olha. Olá, voltando aqui para o nosso curso de como... Ah, está rapidinho, porque não está renderizado, ok? Então nós temos aqui, ó, Setting, então Default. Default, então ele vai recortar a Default. Ou se você pegar agressivo, ele vai fazer um recorte mais agressivo, mais preciso, digamos assim, ou mais suave. Então, geralmente eu coloco aqui agressivo para recortar realmente. Aqui nós temos o Mate Generation. Então nós temos aqui, ó, algumas propriedades, se você ou seu recorte não ficou muito bom. Então nós temos aqui, olha, nós temos aqui, então, a transparência. Então se você olhar aqui e olhar aqui, ó, então ele vai deixar transparente você, como se fizesse parte do ambiente, ou não, ok? Aqui nós temos que achar um meio termo, olha, entre recortar o fundo e aqui. Deixa eu botar um reset. 45 já é uma configuração legal. Nós temos Highlight, que são as luzes altas. Então, olha só aqui embaixo, olha. Ele está ajudando a recortar, nesse caso aqui, certo? Nós temos as sombras, a questão das sombras, Shadows. Então, geralmente, atrás aqui, ó, nós temos sombras, a não ser que você não tenha uma boa luz de lá para cá. Nós temos o pedestal. Olha só, ele fica uma leve cortina transparente. Então aqui você sempre regula também o máximo que dá. Para o meu caso, esses ajustes ficaram legais, mas às vezes você precisa. Se você pegou conta-gotas e você clicou atrás e não recortou totalmente, é porque a luz, alguma coisa com a luz não está legal lá no seu fundo, tá? Esse fundo precisa ser muito bem iluminado, sempre. Aí nós temos aqui, ó, Mate Cleanup, que são configurações extras, que até nas versões mais para trás do Premiere não existiam. São configurações do Adobe After Effects, que é lá, geralmente, que eu recorto usando o Key Light, né? Que é uma ferramenta própria de recorte lá, onde tem mais precisão. Então aqui nós temos, olha, Mate Cleanup, Choke. Choke é o seguinte, ó. Se você olhar, não tem uma bordinha verde aqui, ó, consegue notar? Se você recortar, isso que eu sou careca, ok? Agora imagina um cabelo crespo. Cabelo crespo é terrível recortar. Se você recortou e ficou ali, por exemplo, uma sombra, uma bordinha, então nesse Choke, olha só, você tira essa borda, é como se você emagrecesse. Então consegue ver aqui, ó. Eu tirei ali um centímetro de pele para eliminar aquela bordinha. Olha lá em cima das orelhas, olha. Então você tira um pouco de pele, de tecido, então aquela sombra foi embora e o recorte fica melhor. Aí você dá um soft, que você dá uma suavizada nessa bordinha para não ficar uma borda dura, como a gente chama. E tá ok. E tá pronto. Então essas aqui são as configurações básicas de recorte. Olá. Olha só. Deixa eu renderizar. Deixa eu renderizar. Render Entire Work Area. Então ele vai renderizar tudo que estiver embaixo da nossa work area. Aí está. Prontinho, olha só. Olá. Voltando. Ah, só eu fazer um ajustezinho aqui, ó. Para sair esse mídia. Aí, ó. Olá. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Veja que ele recortou legal. Não importa o fundo. Não importa o fundo que você coloque. Deixa eu pegar aqui, ó. V, V, Fotos, Fotos. Ó, você pode colocar o fundo que você quiser lá atrás. Ó. Recortou legal. Claro que o fundo aqui nesse caso, eu preciso aumentar o tamanho dele. Então olha só. Consegue ver aqui, ó. Recortou. Legalzinho, ó. Show de bola. Ok. E se você tirar o fundo, então ele ficou fundo preto. Porque está com fundo transparente. Tá. Então isto é o recorte de Ultra Q. Ou seja, para você recortar qualquer cor de fundo. Se eu pegar e mostrar para você aqui, ó. Eu trouxe alguns vídeos. Eu baixei. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou importar aqui para você ver. Uns vídeos que eu baixei da internet. Ok. Deixa eu ver. Olha só. Então, por exemplo, ó. Aqui tem um videozinho do Jean-Claude Van Damme. Lembra desse carinha aqui? Lembra desse carinha aqui? Ó. Ó. Lembra desse carinha aqui? Então olha só como é fácil recortar usado no cinema. Efeitos. Ultra Q. Ultra Q. Vem aqui nos efeitos. Seleciona onde eu cliquei aqui. Pega aqui. Pá. Recortou. Ó lá atrás. Está recortadinho. Ó. Claro, teria que fazer uns ajustezinhos aqui. Uns ajustes como nós vimos. The Mate Cleanup. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Aqui. Damos, suavizamos um pouco a borda aqui. Aqui nós pegamos um agressivo. Ó. Então dessa forma a gente consegue recortar. E fazer então. O que você quiser. Lembrando, ó. Isso aqui não. O Premiere não é usado para isso, tá? Eles melhoraram bastante essa ferramenta. Como era uma vez. Ok? Um outro legal aqui. Vou mostrar para você aqui, ó. O antes e depois. Deste. Deixa eu ver se é. Onde é que está? Aqui, ó. Usando esse mesmo fundo. Olha só. O fundo e aqui recortado. Ok? Aqui foi feito no After Effects, tá? Porque lá a gente consegue trabalhar bem certinho a iluminação. Mas olha só. A imagem original e a imagem recortada no fundo. Consegue ver? Olha aí, ó. Até, se eu não me engano, eu tenho um aqui. Se eu não me engano, aqui, ó. Eu tenho uma parte aqui que é com a arma. Vamos ver? Ó. Vou dar um início aqui. Digamos. Até aqui. Vou colocar aqui em cima. Vamos ver como é que fica com o recorte. Efeitos. Ultra Key. Effects. Opa. Seleciono aqui. Que cor que eu quero recortar? Essa cor aqui. Olha lá. Ó. Recortou legal, ó. Ó. Claro que a gente precisa renderizar isso aqui. Fazer ajustes. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu puxar minha work area. Isso. Fazer ajustes no recorte. Pegar aqui. Agressive. Olha lá. E aqui dentro no Mate. Mate Clean Up. Dar um softzinho aqui nas bordas. Vendo lá. Dar um soft nas bordas. Um pouquinho mais aqui. Aí está. Ó. Isso com qualquer fundo que você colocar. Ok? Então dessa forma a gente faz o famoso recorte de Chroma Key. Claro que depois você tem que entrar aqui no Image Control. E ajustar as cores. E tentar nivelar as cores o máximo possível com a imagem de fundo. Se o fundo está mais avermelhado. Vai tentar deixar um pouco mais vermelho aqui o personagem. E assim por diante. Para que fique fiel à imagem de fundo. Ok? Então é isso aí. Essa ferramenta aqui de recorte. Aqui dentro do Adobe Premiere After. Aqui dentro do Adobe Premiere CC. Isso aí. Vejo você então agora no nosso próximo tutorial.